Esta associação que é uma associação de apoio e amparo às mulheres, as mulheres hoje estão em evidência e isso vem contribuir também para que essa evidência possa ser um pouquinho mais atuante. É verdade, é verdade. E assim, a gente tem visto muito casos de violência contra a mulher e hoje no Brasil o tema é violência contra a mulher. Nós temos visto, em 2016, inclusive, a gente estava vendo que uma das provas do Enem foi feita contra a violência doméstica, contra a violência da mulher. Então, assim, a gente tem falado bastante sobre isso, batido bastante no tema e essa associação Casa Rosa, Casa de Amparo à Mulher, ela veio para dar esse amparo à mulher itapemense. Não só a mulher itapemense, mas a mulher da Costa Esmeralda em si, né? Perfeito, perfeito. Como é que funciona e há quanto tempo tem esse projeto? Esse projeto está engavetado já há mais de seis anos. E agora, no dia 15 de março, a gente realizou a Assembleia de Fundação. Que aí a gente tem uma diretoria, montou uma executiva, né? E nós estamos trabalhando junto ali com algumas pessoas da comunidade, algumas pessoas que fazem parte da comunidade, presidente de associação de bairros, pessoas que são ligadas diretamente à comunidade carente de Itapema, né? Não só a comunidade carente, porque a violência contra a mulher, ela abrange um todo, né? Isso é chamado Casa Rosa, né? Casa Rosa. É justamente para homenagear as mulheres. Sim, aham. Esse projeto já começou a trabalhar, já começou a dar frutos? Não, no momento a gente está aguardando a parte burocrática, que é a documentação do projeto ser liberada. Mas já está em cartório, né? Assim que estiver liberado, a gente já vai estar providenciando uma sede. E nós queremos sim estar podendo apoiar e ajudar essas mulheres vítimas de agressão domésticas. A gente trouxe no primeiro bloco a questão das agressões, não agressões domésticas, neste programa teve, mas sempre tem repercutido as agressões domésticas. Isso faz com que as mulheres, de certa forma, acabam se... ficando acuadas. Sim. Um projeto como a Casa Rosa, talvez potencialize, elas criam mais coragem até mesmo de denunciar. Acredita nisso? Sim, eu acredito porque o projeto Casa Rosa, ele vem para dar amparo à mulher. A mulher, ela vai até a delegacia e ali, a gente sabe que uma delegacia... Em Itapema, nós ainda não temos uma delegacia da mulher, né? Nós temos em Balneário Camboriú e não temos em Itapema. Então, mas nós temos sim um núcleo, né? Uma parte na nossa delegacia municipal, que eles atendem essas mulheres vítimas de violência doméstica. Elas vão até lá, fazem a queixa, fazem a denúncia. Só que, como Itapema ainda não tem um projeto assim, Casa Rosa, Casa de Amparo, que vem amparar essas mulheres, elas têm que voltar para os seus lares. Elas têm que voltar para a casa, para o seu agressor. Então, esse projeto, eu creio que vem para estar abraçando esta causa e amparando essas mulheres vítimas de agressão, não só de agressão doméstica, né? Porque a Casa Rosa, essa associação, ela vai amparar também mulheres andantes. Mulheres que vêm de outros municípios e não tem aonde pousar, não tem aonde dar continuidade e segmento à sua vida. E ali ela vai ter o amparo. Ela vai ter amparo psicológico, vai ter amparo social, jurídico. O trabalho nem começou então, né? Nem começou ainda. E já tem muita gente precisando. É verdade, a gente sabe, né? Perfeito. Eu quero agradecer a tua participação, Marilheza. E a gente torce para que isso se torne uma realidade o mais rápido possível, justamente para que essas mulheres possam ser amparadas nesse momento tão delicado. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui falando um pouquinho desse projeto, que é tão importante, não só para a nossa comunidade, mas num todo, no Brasil, né? Nós temos visto tanta violência contra a mulher. Quero agradecer a minha família, a toda a equipe da Casa Rosa que já está com a gente aí, abraçando essa causa. E eu creio que isso daí é só o começo de um projeto vitorioso. Já tem mulheres na luta por mulheres. Já tem mulheres. Então tá. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E aí E aí E aí